A CIDADE NO BRASIL A espada não falhará O senhor, a junta não precisará Sou, 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 sou Herbert Richards Não, comandante, não foi minha culpa Sargento Garcia Parbini Do Zorro Se vier a estrada perto do desfiladeiro Cauenga amanhã à noite sozinho Eu me entregarei ao senhor Zorro Eu me entregarei ao senhor Zorro Sem problemas, como planejamos? Sim, Gomes Agora dependemos do Sargento Gordo Ele é ambicioso e idiota E fará exatamente como nós planejamos Ir amanhã à noite Sozinho Entra, entra, por favor Oh, Dom Diego, entre Eu vim lhe dar os parabéns Por quê? Pela sua nova sala Oh, não, Dom Diego Eu só estava centrado aqui até o novo comandante chegar É uma pena As acomodações aqui são muito melhores Eu posso tocar um pouco? Dom Diego, eu estou preocupado com uma coisa Com o quê? Bem Se um certo Sargento fosse capturar um certo fora da lei e o prendesse na cadeia Quer dizer, se o Sargento Garcia capturasse o Zorro? Sim, Dom Diego Mas, por favor, não adivinhe o que eu quero dizer Deixe-me explicar a minha maneira Teria uma medalha de verdade em seu peito E, sem dúvida, o senhor seria promovido O senhor acha que me tornaria o novo comandante de Los Angeles? Talvez Comandante de Los Angeles Hum Sgt. Garcia Amigo, I see Your muscles are mighty and strong A great comandante You surely would be But that's not the end of my song A great comandante A man of renown With an air of distinction and style The wicked will pale at this side of your frown And the good will rejoice at your smile A great comandante A great comandante And a devilish gleam in your eye The ladies will thrill at your glitter And dash And swoon as they watch you go by And your comandante And your comandante Ride a white horse As fast as an eagle in flight And you will chase sorrow And you will chase sorrow And catch him of course While everyone cheers with delight So sorrow is brought to a horrible end By our heroes so daring and strong Our new comandante So I'll be prepared So I'll be prepared Come on Pare aí mesmo Veio sozinho, sargento? Sim, eu vim sozinho Então largue a espada e desmonte do cavalo Largar minha espada? Não, nunca Um soldado nunca entrega sua espada O senhor quer encontrar o zorro? Não está querendo que ele se entregue? Sim, foi por isso que eu vim Para que ele se entregasse a mim O senhor só pode encontrar o zorro desarmado armado. Pode pegá-la quando for embora. Sobre a rendição, discutiremos os termos. Eu insisto que será incondicional. Entendeu? Incondicional. Por favor. Pode discutir com o próprio Zorro. Siga direto pela trilha, três quilômetros, até chegar à pilha de rochas. E lá outra voz lhe dirá que caminho deve seguir. Sou o sargento Garcia. Já cheguei. Tem alguém aí que possa me levar ao Zorro? Por favor. Eu deixei minha espada lá atrás. O homem disse que haveria alguém aqui para me orientar. O que é o senhor? O senhor é o magistrado. Posca o médico. O que aconteceu, senhor? No desfinadeiro. Fui roubado, agredido... e quase morri. Quem é o senhor? Veja no bolso. Ele é o mensageiro do rei vindo de Monte Rei. Estava trazendo o pagamento da guarnição. Nosso pagamento? Mas... Quem foi que roubou? Vamos achar quem roubou. Fique quieto. Como ficar quieto? Não recebemos há vários meses. Quem roubou, senhor? Foi o Zorro? O Zorro? Não, soldado. Eu fui roubado e agredido por um de vocês. O homem que roubou o seu pagamento é um de seus soldados. Não, não foi ele. Não. É muito baixo. Não, mais alto. Não. Não, não foi ele. Não foi esse aí. Não. Tem certeza que pode reconhecer o homem? Se fosse agredido como eu, o senhor não o reconheceria. Olha, meu amigo, eu sei que não temos a melhor guarnição do exército espanhol. Mas eles jamais roubariam o seu próprio pagamento. Disse o que aconteceu, é tudo o que eu sei. Tem certeza de que foi um soldado? Não pode ter se enganado quanto ao uniforme. Estava escuro? Se é o que o senhor acha, veja a minha sacola. Enfim, eu sei que não tem uma blessão. Ele a quebrou em mim. Eu a trouxe para servir como prova. Abra esse portão! Quem mandou fechar? O que acontece quando não estou cuidando de tudo? Às vezes eu acho que... Bom dia, Excelência. Sargento, onde está sua espada? Bem, eu... É aquela? Sim, obrigado, Excelência. Mas está quebrado? Como foi que quebrou? Quebrou quando roubou o mensageiro do rei no desfiladeiro Cauenga. Era uma boa espada. Foi uma pena mesmo. Roubou o mensageiro do rei? Eu? Não pode ser verdade, Excelência. Só um instante, D. Diego. É aquele homem? É aquele nesse. Prendam-no! Mas eu não roubei... Eu mandei que o prendessem. Quem está no comando aqui? Eu estou. Mas o senhor é o acusado. Mas eu sou o comandante. Me ponha na sala número um. Me reforça, vigilante. Acho que sou um homem perigoso. Eu vi o senhor ontem à noite saindo escondido para o desfiladeiro. Queria saber o que o senhor iria fazer. Sim. Eu também queria. Muito bem, prisioneiro. O que aconteceu? Bem, eu esperei mais e fiquei esperando mais ainda e... Nada aconteceu. Então eu voltei. Então espera que acreditemos nessa história absurda? Não, Excelência. Não espera que acreditemos? Eu adoraria, mas também não acredito no que estou lhes contando. O senhor não sabia que o mensageiro estava vindo com o dinheiro? Sim, eu não sabia. Como poderia sair para roubá-lo? Maria Crespo, pode vir à frente? Há duas noites... A senhorita serviu o prisioneiro na taverna? Sim. E ele disse que o mensageiro do rei... viria de Monterrey trazendo o pagamento dele... e que esperava o mensageiro para ontem à noite? Sim, ele disse. Excelência. Como amigo do prisioneiro, eu gostaria de fazer uma pergunta a Maria. Em respeito aos de la Vega, eu o permitirei. Maria, foi a primeira vez que o sargento disse... que esperava o mensageiro vir com pagamento a qualquer momento? Ah, não, D. Diego. Toda vez que eu perguntava sobre a conta, ele dizia a mesma coisa. Quantas vezes ele disse isso no ano passado? Talvez umas cem ou duzentas vezes. Não, Maria disse algumas vezes, mas não tantas. Maria, é muito importante que você... D. Diego, isso está fora de questão e não serve para nada nesse caso. A acusação é uma das mais sérias conhecidas em nossas leis. de assaltar o mensageiro do rei numa estrada do rei. Depois de ouvir os depoimentos... eu creio que cheguei a uma sentença conclusiva. Prisioneiro, é meu dever dar a você a sentença que a lei determina. E essa sentença é... a morte. Não, D. Diego, só há uma possibilidade para mim. Mesmo assim é impossível. E qual é? Zorro. Zorro? Mas não foi ele que jogou a pedra pela janela? Eu estive pensando nisso e pensando mesmo, D. Diego. E quanto mais eu penso, mais eu tenho certeza de que não era Zorro de verdade. Acho que alguém me enganou. Bom, podemos considerar isso como uma possibilidade. Eu não devia ter desejado ser comandante. Não diga isso, sargento. Vamos considerar sua posição. O senhor sabe que é inocente. E eu sei que é inocente. Deve haver um jeito de provar isso. Eu espero que sim. Tudo bem. Foi enganado no desfiladeiro. Sim. Eles o enganaram tomando sua espada para que assim o incriminassem. Sim, mas por favor, D. Diego, fale baixo. Foram eles que roubaram o mensageiro e puseram a culpa no senhor. Sim. Mas por que o mensageiro pensa que foi o senhor? Acharam um homem que fosse parecido com o senhor? Oh, não, D. Diego. No mundo inteiro só existe uma pessoa como eu. É meu primo de Monterrey. Tem um primo parecido com o senhor? O senhor nem saberia distinguir. A não ser por uma coisinha. É magro como um palito. Então é isso. Como pode ter se confundido na identificação? A menos... A menos o quê, D. Diego? Que não haja um engano na identificação. Eu não estou entendendo. A menos que tudo seja um plano e o mensageiro faça a parte. Ainda não estou entendendo. O pobre homem quase foi morto. Mas como sabe disso? Qualquer um pode se fingir de ferido, colocar faixas no corpo. Talvez nem tenha sido atacado. Talvez... Prisioneiro. É meu dever informar que a sentença será executada amanhã ao amanhecer. Ao amanhecer? Mas eu durmo até tarde. Excelência. Eu soube que o mensageiro está em sua casa. Eu gostaria de fazer algumas perguntas a ele. Ele não está mais em minha casa. Ele voltou para Monterrey. Ele já voltou? Por quê? Eu pensei que ele estivesse seriamente ferido. Ele estava seriamente ferido. Mas tinha ordens para voltar imediatamente e é o que está fazendo. Excelência. Em nome da justiça eu peço que a execução seja adiada por 24 horas. Em nome da justiça? O senhor, Dom Diego. Eu sou o magistrado do rei e sou a justiça nessa cidade. E o senhor, Dom Diego, pelo que eu sei, é um jovem ocioso que nunca se preocupou com nada além de suas roupas ou de tocar seu violão. A sentença será executada amanhã, assim que amanhecer. Está vendo, Dom Diego? Eu não devia desejar me tornar comandante. Meu amigo, eu acredito que dois mais dois começam a ser quatro. Eu fico muito feliz, Dom Diego. Tenha calma. Alguma coisa acontecerá. É claro que vai acontecer. Amanhã de manhã, assim que o sol nascer. Não, não é isso. Olha, eu não posso falar mais. Não desista. Não, eu não desistirei. Estarei esperando. Aqui mesmo. Só há uma chance e depende do Zorro achar esse mensageiro e trazê-lo de volta. Reze para que eu o encontre atento. E aí? 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 O que é isso? 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 O que é isso?